Um acidente deixou cinco crianças feridas após um carro capotar. O caso aconteceu em Planaltina. E por favor, papai, mamãe, você que tem criança em casa, chama a atenção novamente para o uso da cadeirinha infantil e também do cinto de segurança. É lei, é necessário, é preciso. Muita atenção. Veja a reportagem. Uma mulher de 25 anos dirigia o carro quando o acidente aconteceu em uma estrada de chão na DF-131, região de Planaltina. De acordo com o corpo de bombeiros, dentro do veículo estavam cinco crianças e um adolescente. No local, a polícia civil conseguiu identificar que a mulher não tinha autorização para dirigir. Já de acordo com o corpo de bombeiros, ela perdeu o controle do veículo, saiu da via e por isso o carro só parou dentro de uma vala, que inclusive tem três metros de profundidade. As vítimas se queixavam de muitas dores no corpo. E algumas crianças chegaram a ficar com fraturas, principalmente no braço e também ferimentos na região do corpo, do rosto e principalmente na coluna. Mas, apesar desses ferimentos, não houve nenhuma gravidade. Por isso, todos foram encaminhados para o Hospital Regional de Planaltina. O acidente acende o alerta para o uso de cinto de segurança e, no caso de crianças no banco de carona, a obrigatoriedade do uso da cadeirinha de forma correta. Estudos relacionados, inclusive, a acidentes de trânsito já comprovam que o uso de cadeirinha e também de assento de elevação aumentam ali as chances da criança sair sem ferimentos ali muito graves. Ao meu lado, o tenente Coimbra, do corpo de bombeiros aqui do DF, tenente, a cadeirinha precisa ser usada, a elevação também, né, de maneira correta. Não dá para deixar de utilizar no dia a dia com essas crianças, né, e até ali quase adolescente. É muito importante a gente ressaltar que o pai tem essa responsabilidade, né. As crianças, os nossos filhos, é o bem mais valioso que nós carregamos no nosso veículo, né. Então, você tem que realmente ter esse zelo, esse cuidado. Então, assim, as crianças, bebê até um ano de idade é bebê conforto que é utilizado. De um ano a quatro anos, você vai utilizar a cadeirinha. E de quatro anos até sete anos, o assento de elevação. De sete anos até os dez anos, a criança pode andar já em cima do banco com o cinto de segurança. E acima de dez anos, ela pode andar no banco da frente, mas sempre lembrando do uso do cinto de segurança. Tenente, tem que prestar muita atenção também nas instruções, né, onde colocar o cinto corretamente. E também observar que se a criança estiver ali tentando sair, dá um jeitinho para ela ficar aqui dentro, né. Isso, é importante os pais insistirem, né, porque no início as crianças vão ser resistentes a utilizar essa cadeirinha. Mas mesmo que a criança chore no início, você insista com ela, né, tenta em outras formas de distraí-la, porque é essencial que ela aprenda que entrou dentro de um veículo é colocar o cinto de segurança e esse cinto que vai protegê-la. sendo ela menor, aí tem que fazer o uso dos equipamentos, né, de cadeirinha, do assento de elevação ou bebê conforto. E se ela for um pouco maior, né, como a gente foi falado, apenas o cinto de segurança. Mas que é extremamente importante esse uso, né, e por isso nós devemos respeitar a quantidade de passageiros do veículo também. Porque se você carrega uma quantidade maior, alguém vai ter que ir sem o cinto de segurança de forma insegura. E essa pessoa vai causar um risco para todos os ocupantes do veículo em caso de um acidente. No mês passado, a influencer Bianca Andrade sofreu um grave acidente com o filho, de apenas dois anos. No carro também estavam o motorista e a babá da criança. A influenciadora deu detalhes do acidente, que aconteceu durante a madrugada em São Paulo. Ela acredita que o filho foi salvo porque estava seguro na cadeirinha. Foi um acidente muito forte, gente. A gente foi muito pesado. A gente estava na pista e uma carreta veio em cima da gente. Aí o nosso motorista saiu e bateu de frente com uma árvore. Deu perda total o carro, gente. O descumprimento das regras para transporte de crianças é uma infração gravíssima para o motorista. E resulta na multa no valor de R$ 293,00, além da adição de sete pontos a CNH. Outra medida administrativa aplicada é a retenção do veículo. Esse acidente que aconteceu ali na região de Monjolos, em Plano Altina, esse veículo tinha sete pessoas dentro, um adulto, um adolescente e cinco crianças. E esse veículo perdeu o controle e caiu em uma vala de aproximadamente três metros de altura. E capotou, caiu sobre o teto. Por sorte, as pessoas que estavam no veículo saíram com ferimentos leves. Mas possivelmente, um acidente desse tem potencial para causar até morte das pessoas. Então, assim, a gente tem que realmente proteger, né? O mínimo que nós temos é o cinto de segurança dentro do veículo. Gente, ah, mas meu filho é grande, meu filho já sabe colocar o cinto bonitinho, ele tem o peso adequado. Não interessa. Se ele está naquela faixa etária, que a gente tenha recomendação, perdão, que a gente tenha legislação de trânsito, que indica que ele tem que usar a cadeirinha, não interessa. Muitas vezes meu filho pediu, ah, pai, eu quero usar o cinto assim, assado. Eu deixei. Eu me arrependo profundamente. Hoje eu fico em cima. Hoje eu fico em cima. É na cadeirinha, é com o cinto. Ah, mas eu não quero usar aqui. Não. E colocar da forma correta. Não deixe isso passar. Por mais que seja um trajeto próximo, pode acontecer um acidente. Tá? Fica a dica, fique atento. Exemplos não faltam. Aconteceu com a boca rosa. E o filho do Fred lá, olha aí. Aconteceu com ela, gente. Olha como é que ficou o carro. Pode acontecer qualquer um. Então procure. Procure uma cadeirinha. Seja aquela menor, móvel, pra criança mais velha. Não deixe de usar. Estamos falando de vidas. Estamos falando dos nossos filhos. As nossas crianças. Vamos nos preocupar. Tá bom?